Olá, estudantes do quinto ano! Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de história? Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos precisar hoje. Nós vamos precisar do caderno para você fazer as anotações, do lápis, da borracha e dos lápis coloridos. Então, vou deixar um tempinho para você separar esse material e eu já volto. Vamos lá! Tudo certinho? Materiais separados? Então, vamos ver do que se trata a nossa aula. Nós vamos continuar falando sobre os movimentos sociais de resistência, porém, hoje nós vamos conversar sobre o movimento feminista. Antes de eu dar aquele tempinho para que vocês copiem as informações da nossa aula, nós vamos revisar o que nós vimos na aula anterior, ou nas aulas anteriores. Então, crianças, a gente já conversou sobre os movimentos de resistência, o movimento indígena, o movimento negro e, semana passada, o movimento da greve de 1917. Nós vimos e analisamos algumas imagens, como a fotografia que eu trouxe para vocês, onde nós vimos que as crianças eram trabalhadoras das fábricas. E hoje nós vamos conversar sobre o movimento feminista. Então, vou dar um tempinho para vocês colocarem a data de hoje, o número da nossa aula e o nosso tema e eu já volto. Música 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 Tudo certinho aí, crianças? Então, para começar a nossa aula, eu trouxe para vocês a seguinte frase. É proibido. O que será que essa frase tem a ver com a nossa aula? Ela tem tudo a ver com a nossa aula, porque nós vamos falar sobre o movimento de resistência feminino. E durante uma parte da história aqui das mulheres, as mulheres elas foram proibidas de muitas coisas, como proibidas de estudar, de trabalhar, de exercer muitas profissões, de votar e se candidatar a cargos públicos, por exemplo, né? Sair de casas sozinhas, não podia, né? Não podia também se manifestar publicamente, escrevendo em jornais, publicando livros. E essas mulheres, crianças, elas resistiram, né? Muito, lutaram contra todas essas proibições. Elas queriam estudar, né? Elas queriam escolher a sua própria profissão e lutaram muito por isso. E hoje nós vamos falar sobre algumas mulheres que se enganjaram nessa luta. Para começar, crianças, eu trago pra vocês a nossa fonte, né? Nossa primeira fonte. Fonte 1. Essa pessoa da imagem se chama Nisia Floresta. Vocês acham que a mulher da pintura viveu atualmente ou há muitos anos? Explique. Então, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem essa atividade no caderno, analisarem a imagem e responderem a atividade. Música 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 Se inscreva no canal. 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 Eu trago para vocês na próxima imagem. A fotografia da Nízia. Essa é uma capa de um livro, crianças. Então, a Nízia, o nome dela não é Nízia, ela ficou conhecida como Nízia Floresta e ela é considerada por muitos como a primeira mulher no Brasil a lutar por direitos negados às mulheres. Ou seja, é a primeira feminista da história do Brasil. Como eu disse, essa é a capa de um livro escrito pela Constância Lima Duarte, que conta a história da Nízia Floresta. Vamos conhecer um pouquinho da história da Nízia, então, vejam a nossa fonte 2, que é um trecho do livro. Então, olhem lá. O melhor livro, o melhor livro, o melhor livro era o melhor livro era a almofada e o bastidor. Vocês sabem o que é um bastidor? Olha lá, trouxe a imagem para vocês de um bastidor. Talvez vocês já tenham visto alguma coisa parecida na casa das avós, de vocês, de alguém mais velho. Então, o bastidor, crianças, é um objeto circular que segura, onde a gente coloca o tecido e ele deixa o tecido bem esticadinho para realizar os bordados, certo? Continuando, crianças, eu trago para vocês a imagem dos jornais da época. Esse jornal tinha como título A Estação, Jornal Ilustrado para a Família. Então, vejam que nesse jornal, ali nós temos algumas imagens de algumas mulheres. Na segunda fotografia, eu tentei ampliar ali um pouquinho para vocês, para vocês verem, que ali a gente tem a imagem de bordados, de rendas, rendados. Então, crianças, esse jornal é de 1892 e ele tinha o objetivo de ensinar as mulheres a como se vestir e as tendências na moda, que na época era o rendado. Na sequência, ainda como a fonte 2, nós temos lá. Nesse tempo, Nízia Floresta dirigia um colégio para moças no Rio de Janeiro e escrevia livros e mais livros para defender os direitos femininos, os direitos dos índios e dos escravos. Nízia deve ter sido uma das mulheres, das primeiras mulheres no Brasil a publicar textos em jornais da chamada grande imprensa. Crianças, então, naquela época, nós não tínhamos as escolas organizadas, administradas por mulheres. E a Nízia, nessa época, ela administrava, ela dirigia um colégio para moças no Rio de Janeiro. Os demais colégios femininos, principalmente os de desenvolvimento de prendas domésticas, a valorização era chamada a educação da agulha. Então, qual que era o objetivo dessas outras escolas? Ensinar as mulheres a bordar, a fazer atividades domésticas. E na escola que a Nízia dirigia, não tinha esse objetivo, né? Ele tinha o objetivo de que as mulheres estudassem outras ciências, né? E também a formação para as meninas. Continuando aqui, eu trago para vocês a capa de mais um livro falando do direito das mulheres. E aqui no segundo, um trecho de uma citação de Nízia, onde diz assim, Por que a ciência nos é inútil? Porque somos excluídas dos cargos públicos. E por que somos excluídas dos cargos públicos? Porque não temos ciência. Então, crianças, vejam como a Nízia se preocupava e defendia que as mulheres deveriam estudar diferentes ciências. Continuando aqui, eu trago outro livro, né? Outra capa de livro da Nízia Floresta, né? Aqui nós temos o púsculo humanitário. E agora, crianças, nós temos uma atividade para fazer. Então, essa atividade, crianças, eu vou dar um momento para que vocês copiem, né? Trata-se de um desenho. Então, vocês vão imaginar como era a vida da grande maioria das mulheres brasileiras do século XIX. E como era a vida de Nízia Floresta, tá? E aí, eu vou colocar os textos, né? Para que vocês consigam responder e fazer o desenho de vocês. Então, eu vou deixar essa tela num primeiro momento para que vocês copiem a atividade. E aí, eu vou deixar essa tela. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tudo certinho aí, crianças? Então, a primeira coluna já está preenchida, né? Agora, eu vou deixar esse trecho para que vocês respondam a segunda coluna. Vamos lá. 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 Tudo certinho aí, crianças? Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto